Passa, colho, lamão, para temperar. Vou sair do jururu, quando você chega a ter sua anca, que balança pra lá e pra lá. Oi. Vem cá. Já sabe o que a gente vai fazer? É a mínima ideia. Então dá uma olhada só no visual. O dia tá lindo, estamos no Rio de Janeiro. Exatamente. Nossa cidade maravilhosa. É no inferno, nesse sol. Agora, alguém diz, Karen, não vou falar pros nossos telespectadores, alguém diz que hoje é dia de trabalho, é dia de comércio, é dia de escola. Olha, olha que paz. Parece que a gente tá assim, é, no outro país, no outro mundo, não é verdade? Calma, né? É. Lembra agora, lembra agora Avenida Paulista. Quando agora Avenida Rio Branco, aqui no centro da cidade. Não consigo nem imaginar. Aquele tumulto geral. Não estamos ainda no local, não. Ainda estamos a 40 minutos ou 20 minutos de barco. Ah, a gente vai dar um passeio aí. De barco no local, é. E vamos encontrar os grandes profissionais da área. Bom, pela minha roupinha, vocês já podem ver, né? Tô de galocha. Não consigo imaginar o que seja, mas vamos ver o que é, né? Agora, o nosso é o seguinte, eu também tô. Agora, vamos ver vários profissionais que atuam com essa profissão, vivem dessa profissão, e nós vamos fazer o que eles fazem profissionalmente pra sobreviver. Será que você faria isso pra sobreviver? Nem eu sei se eu faria isso. Vamos ver se eu aprendo, né? Mas é uma coisa honesta, correta e com autorização do IBAMA. Qual é o seu nome? Breno Herrera. Breno. O Breno era do IBAMA, que agora mudou o nome. Eu não sabia que também tinha mudado o nome do IBAMA pra instituto. Chico Mendes. Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Substitui o IBAMA na gestão das unidades de conservação federais. A gente tá na área de proteção ambiental de Guapimirim, que foi a primeira unidade de conservação brasileira criada especificamente pra proteger esse ecossistema de manguezal. Então a gente tá aqui no fundo da Baía de Guanabara, vegetação lindíssima. E isso daqui é um manguezal? Sim, a gente tá aqui dentro do ecossistema de mangue. A maior mancha de mangue do estado do Rio de Janeiro. Agora, qual o objetivo do manguezal pra biodiversidade? Como é que você tá me explicando isso? Como é que é? O manguezal presta vários serviços pra sociedade silenciosamente. Ele depura naturalmente as águas que ele recebe. Ele recebe espécies de peixe que sobem nos rios pra desovar, pra se reproduzir. E também tem o uso direto, que é, como a gente vai ver agora, a cata de caranguejo. Então, diretamente, pescadores vivem disso. E o manguezal proporciona esse bem ambiental pra essa população. Eu tô atolado. Você me ensinou, eu não consigo sair, gente. Eu não consigo sair, gente. Eu não consigo sair, gente. Olha aqui. Você disse que tem que sair pelo calcanhar? Isso. O ideal é você sair levantando a bota. Sobe lentamente. E se você cair, você fica de joelho. Você vai aumentar a sua superfície e fica mais fácil transitar pelo manguezal. Então, vamos... Cara, me ajuda, cara. Me ajuda, segura em mim. Bem, então vamos lá no catador. É fácil tirar caranguejo? Não é muito difícil, não. Como é que é? Mas me explica o seguinte. Me falaram que só pode pegar caranguejo grande. Só grande. Por quê? Porque é proibido pegar a fêmea e o caranguejo abaixo da medida. Mas, me diz, como é que você sabe que tá abaixo da medida? Me diz qual o tamanho aqui pra... Me explica qual o tamanho que a gente vai pegar uns caranguejos hoje. Qual o tamanho que tem que pegar? Deixa eu pegar esse aqui e vou mostrar pra vocês o tamanho. Amém. Abaixa. Abaixa aí. Pode dejoelhar, hein? Vai. Gente. Qual o tamanho desse? Olha, Karen. A medida é essa aqui. Essa pode? É. Menor que isso não pode? Não pode. Meu Deus, é nojento. Cuidado. E tem uma quantidade por dia. Tem segurada assim? Tem. É, geralmente tem. Qual é a quantidade que você tem que catar? Geralmente é de 60 a 50 caranguejos. Por dia? Por dia. E isso daí sobrevive? Dá quanto por mês pra vocês? Dá na base de 300 reais por mês. 350 reais por mês. Se eu quiser comprar um caranguejo desse, quanto é que custa? Esse daí tem 1,50 cada um que a gente vende, é uma unidade. Você cria em casa? Não. A gente pega aqui todo dia. Mas aí tem que vender ele vivo, né? Vender ele vivo. Aí você tem que vender no mesmo dia? Não. Aí nós pegamos durante a semana, no final de semana nós pegamos e vendemos. Tá, mas aí dura quantos dias na sua casa vivo? Dura até três semanas, mais de três semanas vivo. Fale um negócio, como é que eu vou saber se isso aqui é macho ou fêmea? Que me falaram que só pode tirar macho, né? O umbigo? Cadê o umbigo todo preto? Meu Deus, Karen. Cadê o umbigo? O umbigo do macho é estreito, triangulado. Esse é macho? Esse é macho. O da fêmea é arredondado. Abre aqui, né? Abre aqui, como é que eu faço pra abrir ele? Abre. É, aqui. Totó, totó, né? Ah, olha. Tadinho. Tadinho, olha. Ele é macho. Olha, ele é macho, gente. Dá pra te morder com esse aqui. Ih, é, olha aqui. Júlio, me diz um negócio. Só pode pegar 60 caranguejos por dia. Geralmente é essa base que a gente pega aqui. Mas você pega mais? Pode pegar mais? Não. Pode. Então, qual é a média geral? Geral, a média é 100 caranguejos por dia. 100. Isso que o Ibama autoriza. É. Correto? Correto. E eles conferem o tamanho? Conferem. Mas na base, lá no posto de visualização. Aí, se você pegar o menor, o que ocorre? Eles soltam. E se você pegar uma fêmea? Nós soltamos de novo na vegetação. Eles próprios, mas você não ganha nenhuma multa? Não. Ah, eles mesmos veem isso, né? Aham. E vocês mesmos já têm consciência disso, né? Já. Então, vamos no buraco? Espera aí. Deixa eu ver aqui. É esse buraco? É. E é escuro? É escuro. Metei a mão no buraco? Metei a mão no buraco. Primeiras damas, querida. Vai lá. Ai, gente. Vai lá, meu amor. Mete a mão. Seja feliz. Vai, querida. Parece um caranguejo. O Paulo é muito bom ao nome você. Vai, olha. Não sou ainda não, hein? Vai, seja feliz, querida. Ai, eu não quero ver o doco. Alô, já abriu. Olha, gente. Pega aqui. Para, Amin. Pega. Pega ele. Pega aqui, Amin. Vamos pegar? Oi. Cara, que coragem, hein? Cara. Como você descobriu isso? Eu não iria nunca ver isso. Gente, temos um caranguejo. É macho ou fêmea? Macho. Como você sabe, olhando de cima? Já vi a portinha aqui, ó. Ah, já viu? Vira ele para a gente ver se é macho ou fêmea. Tem a portinha aqui. Ih, é grandão, hein? Quem é? Será que eu vou pegar maior que o dela? Pelo amor de Deus. Gente, olha o olhinho dele. Ai, é minha vez, cara. É minha vez. Agora eu quero ver. Não, não acredito, cara. Vai igual o macho. Quero ver você pegar o caranguejo, hein? Bota a mão. Vai. Eu postei a mão na massa. Agora você bota também. Vai. Não, não, não. Pera aí. Eu acho que é fêmea. É fêmea. É fêmea. Mas você sabe. É fêmea, é fêmea. Não vou pegar, não. É fêmea. Como que você sabe? Vai ganhar um real e cinquenta centavos. Olha, agora eu quero oferecer isso aqui pra Ana Hickman. Ana, meu amor. Eu gosto tanto de você, meu benzinho. Edu Guedes, como é que se faz caranguejo? Ele sabe. Mas eu quero que você faça um caranguejo. Esse daqui. Vou mandar esse pra você. Ele tá me mordendo aqui por trás. Que coisa nojenta. Você é tão feio predador. Tão feio. Mas é macho. É macho. Olha o beijão dele. Desculpa. Não. Ai. Foi sem querer. Meu amorzinho. Gente, eu beijei um caranguejo. Tudo tem a sua primeira vez na vida. Mas é macho. É macho. Eu beijei um caranguejo. Olha, peguei mais um. Ele me mordeu. Ele me mordeu, cara. Cara, ele me mordeu. Cara, que dor, filha da mãe. Ai, meu Deus. Estou todo entalado. Meu Deus, não aguento mais. Me ajuda, Júlio, por favor. Meu Deus, estou entalado. Olha, não sai. Caramba. Vamos. Respeito à natureza. Ganho o seu dinheiro dignamente. Mas, Karen, é uma coisa trabalhosa, né? Muito. Enfiar a mão ali na lama, achar o bichinho. Não dá. Muitas das vezes eu vi sua mão toda arranhada. A gente tem essa coisa daqui, ó, que ficou me arranhando todo e me mordeu. Aqui está uma mordida que chegou a sangrar essa garra daqui naquela hora que eu mostrei. Mas eu quero agradecer muito a presença da Karen. Sai, sai. Você é linda, Karen. Sai daqui. Tipo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. 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 Vamos, soldadinhos. Ai. Já... Karen, eu estou atolado. Estou ficando atoladinha. Estou ficando atoladinha. Ai. Cara. Vem. Correndo, faz. Segura ali. Ai. Já vai. Cara, me puxa, Karen. Estou te puxando, ué. Cara. Eu estou atolado. Nós estamos atolados. Sai da parte de trás da perna, não é? Mas me dá a mão. Isso, viu? Ai. Ai, vai conseguir mais peso. Ai. Ai. Está indo? Está indo. Primeiro um. Vai com calma. Um, depois outro. Ok. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá pegar mais. Olha aqui. Vamos lá pegar. Aqui, o Cruz, essa mulher maravilhosa. Ele é linda, né, gente? Olha que mulher linda. Filho da mãe. Caiu feio. Tô fecho. O que você acha do modelito? Amém? Olha, não faz isso, não. Não faz isso, não. Eu estou crente que é o caranguejo. É o caranguejo. Eu estou crente que é o caranguejo.